O Lugar Que Me Criei Souza do outro lado, poderoso Rio das Antas Que domina a situação, divide os municípios Serpenteia a região Numa volta deste rio, por ali que eu fui criado Estampada em índio, chucro, dentro do mato fechado Saltava de madrugada, noitecia nas picadas Ferramenta na cintura, sopando qualquer parada Para arranjar um cambicho, passava pro outro lado Quando a coisa apertava, eu cruzava o rio a nado Me escondia na barranca, lá eu tinha o meu segredo Quando acalmava o barulho, eu voltava pro chamego A morena do cambicho, era índia de primeira No coração do banhado, acontecia brincadeira Pra chegar neste lugar, era muito complicado Só se chegava nadando, vinha um de cada lado No lugarzinho marcado, onde fiava o gavião Me encontrava com a prenda, com grande satisfação A conversa era franca, e não tinha embaraço Sempre no final da prosa, ela dormia em meus braços O futuro era certo, tava tudo planejado Não deu certo o que eu queria, e me fui pra outro estado Hoje naquele lugar, que avião não via mais Ali só resta saudade, do que era bom demais E aí Desculpe se não me agradeço Minha estampa dentro de um vago Eu trago dentro do peito Toda a glória do meu pago Sou quero, quero monarca Defensor desta querência Eu tenho cheiro da terra Perfumando a minha existência Eu tenho cheiro da terra Perfumando a minha existência Desculpe deste meu jeito Meio quieto e desculpeado Não sou de pegar com a mão Pra chegar eu tenho lado Não brinco com marimbondo Nem pato ou com carancho Não danço em baile de cobra Não abro porta de lanche Não danço em baile de cobra Não abro porta de lanche Desculpe de minha tenência De gaúcho ou cantador Eu só canto nos meus versos Porque nós sou e tem valor Não me troco por promessas Nem bajulou o figurão Eu venho de sangue barrado Forjado na tradição Eu venho de sangue barrado Forjado na tradição Desculpe de minha fama O que dizem por aí Eu sou do jeito que sou Me criei como eu nasci Eu sou a sombra do pago Em qualquer lugar que eu ande Eu sou a força da raça Crioula do meu Rio Grande Eu sou a força da raça Crioula do meu Rio Grande Eu sou a força da raça Poderoso Rio das Antas Por todos é respeitado Nasce no alto da serra Na divisa do Estado Serpente é a região Recrutando os banhados Na fazenda São José Por ali que eu fui criado Velho Rio de Águas Escuras É o maior da região Capaz de saciar a sede Alimentar sua nação O meu lugar preferido Pra minhas meditação Lavar feridas da alma E as mágoas do coração Minha mãe é índia chucra Que não conheceu riqueza Não tinha medo de nada E muito menos da pobreza Me carregava no cesto Por aonde ela ia Me dava banho no rio E peixe como iguaria Meu pai era índio guapo Que nunca sentiu cansaço Sustentava a família Com a força dos seus braços Nunca conheceu o medo Era livre de embaraço Nunca se queixou da vida Muito menos do fracasso Pé descalço e calça curta Muito bem alimentado Comi achar queim bem gordo Com quireira e revirado Sapecada de pinhão Com carne de porco alçado Ovo frito com cuscuz Feijão canjica e melado Majestoso rio da zanta Que conheço os dois lados Nada vá de peito aberto E tomando banho pelado Dormindo pelas barrancas Foi assim que fui criado E por isso que eu levo O jeito de índio alçado Música 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 Música